É o seguinte, Acabou Chorare, do grupo Novos Baianos, um álbum de 1972, esta, esta capa aqui é do relançamento, a capa original é aqui, cheia de copos, bule, café, açúcar, chaleira, colheres, e aqui é a turma dos Novos Baianos. Eu estou usando esta blusa aqui hoje, da capa do disco Ab and Roll dos Beatles, aqui eram quatro músicos formando uma banda, um grupo, quatro em um, não um com quatro, porque um com quatro é como se fosse assim, pode entrar qualquer um, o João, o José, o Antônio, a Maria, a Alexandra, né? A semelhança dos Beatles com Novos Baianos é que Novos Baianos eram vários artistas perfazendo um grupo, não um grupo com vários artistas, e sim vários artistas formando um grupo. E Novos Baianos eram bem variados, usava músicas brasileiras, o MPB misturado com o rock progressivo, por exemplo. Eis aqui os componentes, Paulinho Boca de Cantor, A Cor do Som, Pepeu Gomes e Be Consuelo, que eram casados na época, Moraes Moreira, Luiz Galvão, Dadi. Vamos começar o resumo deste disco, Acabou Chorar, com a primeira música de Assis Valente, e depois eu vou também comentar alguma coisa, de uma música brasileira, do Milton Nascimento, que eu não, eu sou contra ela. Eis Assis Valente aqui. Canto aqui, Paulinho Boca de Cantor, Marais Moreira e Be Consuelo. Eu quero ver o Tio Sá, toca bandeiro para o mundo samba, o Tio Sá está querendo conhecer a nossa batucada. Olha o Tio Sá aqui. Quando eu dizemos que o molho da baiana melhorou seu prato, vai entrar no Cusco, Zatarajé e Amara, na Gada Branca já dançou a batucada de Oriô Ia Ia Ia. Brasil, esquentai vossos fãs, iluminai os terrenos que nós queremos chamar. Brasil, esquentai vossos fãs, iluminai os terrenos que nós queremos chamar. Brasil, esquentai vossos fãs, iluminai os terrenos que nós queremos chamar. Brasil, esquentai vossos fãs, iluminai os terrenos que nós queremos chamar. Brasil, esquentai vossos fãs, iluminai os terrenos que nós queremos chamar. Brasil, esquentai vossos fãs, iluminai os terrenos que nós queremos chamar. Brasil, esquentai vossos fãs, iluminai os terrenos que nós queremos chamar. Brasil, esquentai vossos fãs, iluminai os terrenos que nós queremos chamar. Brasil, esquentai vossos fãs, iluminai os terrenos que nós queremos chamar. Brasil, esquentai vossos fãs, iluminai os terrenos que nós queremos chamar. Anda dizendo que o mundo da Bahia não me deu seu prato Vai entrar no corso do rio da carajé e amarrado Na garrafa de agarras de uma batucada de olho e agarrado Vazio esquenta em nossos pandeiros E o mar e os terreiros que nós queremos sambar Há quem sambir diferente doutras terras Outra gente, um batuque de natal A batucada é um divórcio Os alunos, pastorinhas e cantores de expressão Que não tem claro, meu Brasil Brasil, que saíram dos pandeiros Iluminários, bem-vindos, que nós queremos sambar Brasil, que saíram dos pandeiros Iluminários, bem-vindos, que nós queremos sambar Oh, sambar Oh, sambar Oh, sambar Oh, sambar Bom, o que eu quero falar sobre A música do Assis Valente Ele quis mostrar que o Brasil tem poder O Estados Unidos pode ser melhor numa coisa Mas é pior em outra Inglaterra é boa numa coisa, é ruim em outra A Itália é boa numa coisa e ruim em outra Então tem uma música do Milton Nascimento chamado Para Lenon e McCartney Eis aqui Para Lenon E McCartney Que praticamente puxa saco Mas Lembramos o seguinte Lenon e McCartney Não andaram na praia de Copacabana Não foram em viagens De mochila para Ouro Preto Não conheceram Fortaleza Não conheceram Pernambuco Não conheceram Porto Alegre E tantas outras cidades do Brasil Não foram ao Cristo Redentor Não foram ao Pão de Açúcar Não conheceram Assim Tocou em São Paulo Pão Macartney Mas não Andou Por São Paulo Então É isso Somente isso O Assis Valente Foi mais feliz do que o Milton Nascimento Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu